E olha só, você tá vendo que eu já tô de máscara aqui, então você já sabe que é hora da nossa série de entrevistas com os 35 vereadores eleitos aqui de Goiânia. É a chance que você tem de conhecer com mais detalhes o plano de cada um, as propostas daqueles que vão ocupar a Câmara Municipal a partir de janeiro de 2021. E hoje aqui do meu lado está o vereador eleito Mauro Rubem do PT. Muito boa tarde, seja bem-vindo ao TBC1. Boa tarde, Danuzia, boa tarde a todos os nossos telespectadores. É um prazer muito grande estar aqui na televisão pública que faz um papel importante na comunicação para a sociedade. Prazer é todo nosso e obrigado por aceitar o convite. O senhor já tem uma vida pública, política, já foi vereador de Goiânia, já foi deputado estadual e agora volta para mais quatro anos no legislativo aqui da capital. Qual que é a expectativa do senhor para esse período? Bom, é muito grande porque nós estamos vendo a cidade com problemas antigos ainda por ser resolvidos. Nós temos aí situações como transporte coletivo, é um desastre, as pessoas são impedidas de circular. Nós temos também um desafio muito grande nesse momento com Covid, com a crise econômica, né? E a necessidade real do Partido dos Trabalhadores ter um espaço na Câmara Municipal para mostrar as alternativas que nós temos para a Goiânia. Apresentamos um projeto com a nossa candidata Adriana Corce, né? Ficamos em terceiro lugar e esperamos nesses quatro anos mostrar que essa alternativa é uma alternativa viável para que Goiânia possa melhorar, garantir qualidade de vida e, sobretudo, direitos para a população que estão perdendo, assim, a cada momento. Então a expectativa é muito boa para esse retorno do PT para a Câmara. A última vez que um vereador do Partido dos Trabalhadores havia sido eleito foi em 2012 e agora o senhor retorna. Exatamente. Nós tivemos naquela época, por conta de coligações, escolha até que o partido fez, tivemos até voto suficiente para eleger caso tivesse saído sozinho. Mas agora retornamos e com o propósito de fazer o mandato coletivo, mandato popular, mandato que tenha o objetivo de fiscalizar os direitos da população. A população precisa de casa, precisa de emprego, precisa de ter uma qualidade de vida acima do que tem oferecido. A educação em Goiânia, ela está na situação ruim, né? Nós estamos vendo, por exemplo, a pior administração na área de saúde. Um desastre, quer dizer, um desastre. Essa secretária que está saindo aí, algo assim, é inesperado, né? E somado ao que o Estado de Goiás também tem feito da saúde pública em Goiânia, com as privatizações, com as OS, né? O governador fez uma intervenção desastrosa, errada no Hugo, ou seja, a saúde em Goiânia, em Goiás, tem sido objeto de grandes preocupações. Nós esperamos, como vereador, o vereador tem uma participação importante nessa gestão, ajudar a superar esses problemas. O senhor sempre levantou a bandeira dos direitos dos trabalhadores, também da iniciativa privada, dos servidores públicos. São bandeiras que o senhor continua agora como vereador? Ah, sim, principalmente, porque nós estamos vendo os trabalhadores com salários achatados, perda de garantias, empregos que já não têm mais segurança, se a pessoa pode trabalhar um dia que se quer, às vezes está trabalhando por hora. Nós estamos vendo que isso está tudo errado, nós precisamos mudar isso. O servidor público, né? E aí eu não posso deixar de destacar aqui, o servidor público tem sido alvo de um ataque, assim, irresponsável, né? O governo de Goiás, por exemplo, aprovou uma reforma da Previdência que é um desastre para os aposentados nossos, quer dizer, o governador Caiado, o governador Marconi foram sempre inimigos do servidor público. E isso não se pode reproduzir na Prefeitura. E nós entendemos que é preciso essa parcela da sociedade, dos trabalhadores, que são os servidores públicos, precisam ser defendidos, ser dignidade resgatada. Nós não podemos ser tratados assim. O trabalhador, veja você, o absurdo, o trabalhador paga 30, 40 anos para aposentar no serviço público, depois aposenta e continua pagando. Isso é um assalto, isso é uma violência que precisa ser corrigida. Não é só a matéria na Câmara Municipal, isso é um processo que vai até a Câmara Federal, o Congresso, mas ele tem a ver, né? E nós achamos que isso é preciso combater. Além dessas pautas, tem uma preocupação muito grande com o funcionamento da cidade. Nós estamos vendo aí o plano diretor para a Goiânia. Ele precisa ser discutido na sociedade, envolver áreas de conhecimento importante, como CREA e outros debates que nós precisamos fazer. Ainda bem que ele não foi votado esse ano, de maneira atropelada, como se entendia. E é preciso pensar a cidade, para quem vive nela. Goiânia tem sido objeto de desejo para especulação, especulação imobiliária, para grandes grupos que têm interesse de fazer de Goiânia um lugar de ganhar muito dinheiro. E nós precisamos ter qualidade de vida, a população precisa circular. Está certo, senhor. A gente está passando um 2020 difícil por conta da pandemia de coronavírus, não só aqui no Brasil, no mundo todo, né? E uma parte importante da economia, que cria um fôlego para a economia, é a questão dos microempreendedores. E uma das bandeiras que o senhor balança também é a questão da diminuir a tributação para esses microempreendedores. Como que na Câmara o senhor pretende lutar por essa parcela de trabalhadores que vem crescendo, gerando emprego e renda aqui para a capital? Olha, importante esse destaque, porque veja bem, nós temos hoje, o comércio popular aqui em Goiânia é muito forte, a Feira RIP, as feiras, né? A quantidade de pequenos empreendimentos que nós temos, e eles não têm um tratamento adequado, né? Veja a Feira RIP, que eu vou pegar um caso, por exemplo, que não é exatamente sobre tributação, mas a Feira RIP está lá na Praça do Trabalhador, tem dois anos que está fazendo uma obra simples, né? E que a Prefeitura já fez outras obras complexas em quatro meses, como o viaduto lá da 136. Então, um descaso com os nossos feirantes, de modo geral, nós precisamos repensar esses impostos e, sobretudo, estimular o desenvolvimento das cadeias produtivas, porque atrás ali, eu dou o exemplo maior da Feira RIP, mas de todas as feiras, você tem uma cadeia produtiva muito grande e que precisa ser protegida. Nós temos ali situações que é preciso investir. E estamos discutindo muito a qualificação, né? Com o acesso desses feirantes às vendas online, né? A formação deles para produzir melhores ainda e melhor qualidade e oferecer isso para o Brasil todo. Então, nós temos várias possibilidades. E, sobretudo, o respeito que a administração municipal precisa dar aos feirantes. Você não pode ter, por exemplo, a feira lá do Cepal do Jardim América, uma feira importante. As pessoas vivem ali, né? Alimentam naquela feira, consomem. E, no entanto, as condições lá são muito ruins, né? Então, isso tudo é... E, por outro lado, nós temos a grande quantidade de micro e pequenas empresas, comércios, né? Que nós temos. E nós não estamos vendo essas preocupações. Eu acho que a administração municipal precisa ser colocada. No nosso entendimento, o caminho é ouvir esses segmentos, né? Para que eles possam gerar mais riqueza em renda, inclusive, criando condições para a geração de emprego nessa crise agora. O que é que vai gerar emprego para as pessoas ficarem na... Superar a própria pandemia, né? Ah, certo. Criador, conta para nós se o senhor já tem algum projeto no gatilho, pronto para ser apresentado aí a partir de janeiro. Olha, nós temos alguns, assim, já discutido. Entre eles, inclusive ontem à noite, que é uma área importante que nós entendemos, é a área da cultura. Cultura é fundamental e tem sido tratada com muito descaso. Nós entendemos que é necessário a gente criar condições para a população da periferia utilizar os espaços que tantas nossas escolas de iniciação cultural que a gente tem. Por exemplo, o Centro Livre de Artes ali no Bosco dos Buritis. Lá tem ociosidade de vagas, tem professores fundamentais e nós não temos pessoas interessadas por conta da localização. Então, nós queremos fazer com que a administração garanta o transporte, a vinda dessas crianças que querem participar de aula de dança, de música, e tantas que tem ali, que nós entendemos isso fundamental. Porque a administração, ela precisa garantir o pleno desenvolvimento das nossas crianças. E no nosso entendimento é um gargalo, até por conta de que o transporte coletivo em Goiânia é um problema gravíssimo, né? Que nós entendemos que é preciso a administração municipal interferir. É um problema gravíssimo que se expande até para os outros municípios aqui da região metropolitana, né? Exato. Porque dificulta quem vai trabalhar, quem precisa vir. Eu tenho chamado a atenção, Danuzio, inclusive do setor empresarial. Quer dizer, o transporte coletivo impede Goiânia de crescer. É um desastre também essa relação antiga, atrasada, medieval, que eu chalo, da relação dessas empresas com o transporte coletivo. Eles proíbem de consertar, de melhorar. Então, nós achamos que é preciso ter uma intervenção dura, a Metrobús precisa ser fortalecida, não pode, o governo do estado não pode vender a Metrobús. Tem que fortalecer a Metrobús, garantir que ela funcione ali no eixo Anhanguera e agora também no eixo da Goiás. E, inclusive, é possível, como é o caso de Maricá, no Rio de Janeiro, com a administração, inclusive, do PT, lá nós temos tarifa zero, no eixo, tipo o eixo Anhanguera. Você precisa pegar financiamento de outros lugares, circular as pessoas, você vai ter um efeito na economia, na qualidade de vida muito grande. Então, e isso poderia, inclusive, resolver até parte desses problemas de locomoção das pessoas para educação, para trabalho, para tudo em Goiânia. Ah, certo. Para a gente finalizar, vereador, o que é que a população pode esperar do seu mandato? Olha, muita seriedade, muito trabalho, a fiscalização do dinheiro público, das políticas públicas para a sociedade, porque a gente precisa criar novos projetos. Mas tem muita coisa boa que não está sendo adequadamente implementada. E a disposição de lutar junto com o povo. O povo goianiense está ávido para ter vez, voz, para poder garantir direitos básicos. E essa é a disposição que nós pegamos, a experiência que a gente já tem de outros momentos. E a relação direta com os movimentos sociais organizados, com os trabalhadores e as entidades, os bairros, que são bairros que eu tenho uma relação muito forte, região norte, por exemplo, Itatiaia, região noroeste, região oeste, um bairro que também eu tenho uma relação muito forte com a Vila Redenção, das primeiras vilas de Goiânia. Além disso, de fato, ter um vereador que vá atuar de maneira persistente, de maneira simples e clara na defesa do povo. Tá certo. Você viu aqui então a entrevista com o vereador eleito, vai sair na Câmara aqui de Goiânia a partir de janeiro do ano que vem, Mauro Rubem do PT. Muito obrigada pela sua participação, uma boa tarde para o senhor. Boa tarde, eu que agradeço, parabéns pelo trabalho. Obrigada.